Bom dia canal da Quiquinha Arteira, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Como vocês estão me mandando muitos e-mails para colocar receitinha de tomate seco aqui no canal, eu resolvi fazer uma repostagem de um vídeo bem antigo que a gente tem aqui no canal, ensinando passo a passo de como fazer o tomate seco, tá gente? E tem também o vídeo de conserva de tomate seco, é só digitar. Aqui na tela principal do início do canal tem uma lupinha logo em cima da palavra sobre. É só você digitar o vídeo que você quer e fazer a busca, já vai cair no vídeo certinho, tá? Porque o vídeo do tomate seco não tem muito segredo, então pra mim não fazer esse vídeo de novo eu vou repostá-lo, tá gente? É maravilhoso, fica igualzinho o tomate seco que a gente compra, só que com uma diferença, ele rende demais e ele fica baratinho, porque a gente não vai gastar quase nada e é uma coisa assim mais natural porque não tem conservantes, tá bom gente? Não tem corante, ele vai ficar bem saboroso. Eu amo de paixão, você pode fazer ele pra comer puro, pode colocar em tortas, em empadões, pode colocar em salada, na macarronada, em pizza. É só usar a criatividade, dá pra usar em praticamente tudo, ele é muito gostoso, vale a pena, tá gente? Ele é um pouquinho demoradinho pra fazer, mas se você fizer uma quantidade grande e depois você consome metade in natura e metade você pode aprender a fazer a conserva que vai durar bastante fechadinho no vidro na geladeira, tá? Já vai deixando meu like pra me ajudar, Alec, positivo, nada de deixar deslike não, hein? Vai compartilhando esse vídeo aí nas suas redes sociais, vai indicando o nosso canal aí pros seus amigos, se você ainda não é inscrito, faça a inscrição, tá bom? Bora lá, vamos começar a receita de hoje e eu já vou me despedindo agora, tá? Não vou voltar no final do vídeo não. Beijo, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Bom, meus amores, o primeiro passo pra fazer o nosso tomate seco, você vai lavar o seu tomate, secar ele bem sequinho e vai tirar aquela bundinha dele, tá? Onde fica o cabinho, principalmente se não for um tomate orgânico, porque é aqui que fica concentrado todo o agrotóxico. Então, tirou essa parte, a gente vai partir ele, tá? Se for um tomate grande como esse, dá pra partir em quatro, se for menor, em três, se for menorzinho, em dois. A quantidade é a gosto, tá? Você vai fazer a quantia de tomate que você quiser. Eu vou fazer só esses quatro, porque são tomates grandes, e aqui em casa é só eu e meu marido, e ele não gosta muito de tomate seco. Ele até come, mas não é muito chegado. Quem é mais chegado aqui sou eu, adoro essas coisas. Então, assim, vou fazer só isso, tá? Então, o primeiro passo, nós vamos cortar aqui em quatro. Não pode ser um tomate verde, mas também não pode ser um tomate maduro demais. Ele tem que estar assim, olha, gente, firme, tá? Então, o próximo passo, vou pegar aqui uma vasilha. Nós vamos tirar de cima pra baixo a semente. Não precisa tirar toda essa polpa, não, porque daí ele vai render um pouco mais, tá? De cima pra baixo, tira aqui a semente, ó. E essa parte também do tomate, ela é muito gostosa depois de assado, tá? Bom, terminando de tirar as sementes, Olha como rendeu. Parecia que quatro tomates ia dar uma pequena porção, né? Mas olha, rendeu bastante. Então, você vai ter agora duas opções. Tá prontinho pra levar no forno. É só acrescentar sal. Ou, se você quiser um tomate seco com gosto mais acentuado, você pode temperar, que é o que eu vou fazer agora. Por quê? Porque futuramente, metade deste meu tomate vai virar conserva, tá? Então, ele já vai estar temperado. Se você quiser colocar só sal e levar pro forno, já está pronto. Só que ele vai ficar com aquele gostinho de tomate seco. Meio soço, né? Gostoso. Igual a gente compra no mercado. Ele é gostoso, mas tomate. O que que eu vou fazer? Eu vou temperar o meu agora. Então, o que que eu vou colocar? Vou colocar um pouco de alecrim, porque o alecrim, ele vai acentuar bem o sabor. Vou colocar orégano. E vou colocar o sal. Porque o sal, além de dar gosto, vai ajudar a desidratar o tomate, tá? Você pode colocar o sal comum ou colocar o sal de ervas, que é o que eu estou usando aqui. Se você quiser fazer esse sal maravilhoso, que diminui até 30% de sódio do seu organismo, nós temos o vídeo aqui no canal da Quiquinha Arteira, tá? Dá uma conferida. Que vale a pena. Vou colocar um pouquinho a mais, porque aqui é mais ervas do que sal. E já deixei umas cabeças de alho aqui também inteiras, que eu vou colocar na forma pra assar junto, tá? Não pode picar o alho, porque senão ele vai desmanchar na folha, na forma. Então, tá. Vamos mexer. E nós vamos colocar o tomate arrumadinho na forma. Não pode jogar de qualquer jeito, porque ele tem que assar por igual. Esse processo aqui de assar, ele vai ser dividido de 40 em 40 minutos no forno, tá, pessoal? Nós vamos virar este tomate a cada 40 minutos. Então, é um processo de paciência, tá? De carinho, de paciência, pro tomate ficar um tomate bonito. Pra ele não ficar também desmanchando tudo. Então, aqui, vou colocar esse temperinho aqui. Vou colocar o meu alho. E vou colocar um fiozinho de azeite, mas tem que ser extra virgem. Não pode ser aquele azeite temperado, misturado, tá? Mas um fiozinho mesmo, só pra realçar o sabor. Porque se você colocar muito azeite, o tomate, ao invés de assar, vai fritar. E aí, corre o risco de queimar, tá? Então, aqui, ó. Apenas um fiozinho. Vamos levar agora no forno a 180 graus por 40 minutos. E daqui 40 minutos eu volto pra gente virar o nosso tomate e colocar mais 40 minutos no forno. Até já! Depois de 40 minutos, nós vamos agora virar o nosso tomate. Vou aqui pegar uma colher pra auxiliar na hora de virar, porque tá bem quente, tá? Nós vamos fazer isso um a um. Esse tomate, ele não soltou tanta água, tá? Mas olha o aspecto dele. Ele já começou a secar. Já tá bem desidratado. Agora, eu vou levar ele ao forno mais uma vez por 40 minutos, tá? Vou deixar o forno a 180 graus mesmo. E depois eu volto novamente pra vocês verem como que ele já vai tá ficando. Até já! Bom, agora, na segunda fornada, nós vamos virar os tomates novamente, tá? Ele já tá bem desidratado, já tá começando a ficar firme, tá? O ponto do tomate é que ele fique bem firme. Não pode ficar um tomate molengo, mole. Tem que ficar bem firminho. Quando vocês perceberem que ele estiver praticamente sem água e bem firme, este é o ponto. Até então, vocês vão ter que ficar fazendo esta repetição de ficar levando ao forno de 40 em 40 minutos, ok? Vamos lá pro forno novamente. Bom, nosso tomate seco ficou pronto, tá? Esse daqui é o ponto, olha. Bem douradinho, bem sequinho, porém firme, tá? Ele tá super quente ainda porque eu acabei de tirar do forno agora. Ao total, foram quatro idas ao forno 40 minutos cada ida a 180 graus. Então, agora é só deixar esfriar bem, colocar num pote de vidro bem fechadinho e você pode guardá-lo na geladeira, tá? Porque esse daqui não é igual aquele que a gente compra no mercado que tem corante, conservante e aquele monte de coisas que fazem mal pro nosso organismo. Esse daqui, ele é bem natureba, então ele vai precisar ficar na geladeira pra conservar, ok? Então, meus amores, não percam o próximo vídeo que eu vou ensinar vocês a fazerem a conserva de tomate seco. Uma delícia! Eu queria que esse vídeo pudesse ter cheirinho. Vocês iriam sentir o cheiro maravilhoso, o aroma maravilhoso que tá esse tomate aqui. Minha cozinha tá muito perfumada e o sabor eu já provei um tá quente demais eu já até queimei queimei a boca mas eu não resisti. Maravilhoso! Façam! Não gastem mais dinheiro em produto super caro sendo que é super fácil e econômico de fazer em casa, ok? E aí